Tu és a tela e eu o pincel Vou percureir a superfície do teu corpo tímido A cada toque deixando uma gota de cor Os teus olhos têm a cor do céu Fazem sentir-me nas nuvens brancas Faz-a chover sob o sol infértil da raiz E já o amor Para onde fores eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Baby, tu és minha luz, minha luz, minha luz, minha luz Rainha do meu castelo negro Tu és a sentença do meu medo E às vezes eu acho que eu não mereço O amor que tu ofereces não tem preço Até fiquei um pouco, pouco, pintando-se todo o corpo No instante perdi o foco Pintava só o rosto com cores dos teus olhos Falava de coisas doces, chamava todas flores Cantava toda noite cegamente Vou mergulhar Primeiro o beijo de água limpa Alucinações que me animam Teu sabor aqui me tranquiliza Por que não me entregar se tu me acalmas? Já tentei me acalmar em algumas camas Mas adianta ocultar se já estou em chamas Achei melhor detalhar sua alma limpa Logo pra te ter Mesmo distante consigo sentir O que eu faço se não sei fingir Eu tô louco pra te ter Mesmo distante consigo sentir O que eu faço se não sei fingir Nossa amizade colorida não basta Nossa amizade colorida não basta Já convidei meus pais pra jantar Pra explicar aquilo que me faz Querer ficar e ver a lua Bem ao teu lado sinto-me nua Sentimentos transparentes É um fogo ardente resistente Que me mudou toda Que me mudou toda Um dia lindo Me dou a pé de ti Veio borboletas aqui dentro de mim Eu amo Eu amo Eu só penso em ti Fico toda boneca E eu percebi que não vou estar correta E eu já senti que contigo é perfeito Fica, baby, fica Liga, se precisas Resita, não resita Não resita, não resita Porque eu tô aqui pra ti Beija minha boca Diga-me que tudo vai melhorar Seja minha luz Minha luz Seguindo a melodia do mundo Me ajuda a carregar a cruz E quando a minha viva ou pouca Me ensina a te amar Eu sei que tá tudo bem Não está bem Pois quando o sol se vai O inferno vem Me ensina a te amar Meus métodos Não me deixam ir para frente Tristeza anda tão frequente Vem-me ter luz Quero ser salvo Não ser o superman Quero deitar-me na beta Receber teu cafuné Quero que seja já morfina Quando eu estiver na beta Trata-me como semente Quando eu estiver na merda Sempre vejo o céu azulado E desejo que alguém esteja ao meu lado A lua e o mar E a gente apreciado Idealizando um futuro abençoado Mas as circunstâncias da vida Muitas vezes causaram feridas Com os sentimentos largados Nas mãos do atribulado É hora de brilhar Não tentando entender o que está atrás Muitas vezes para dizer Mas foi apenas um fato Tentando encontrar a identidade De repente, sob ecstasy A segurança foi a melhor melodia Infelizmente, sem prioridades Não conseguimos encontrar a identidade Prevendo de doenças seriosas Encontrando um mistério seriosas Tantas vezes para dizer Que eu quero é você Sabe aquela chance Que só vem uma vez na vida É você Só não sei como fazer Pra te convencer Eu sou apenas um poeta E a ti só te lata um conceda Eu só trato rimas e etc És festa Desta vez eu não vou ser mais um penetra Nem é preciso fazer sentido Que eu tenho sentido Também podes sentir É só me aceitar E vais-me pôr a sorrir Nenhuma verdade é mais verdade Do que os olhos De quem tem amor pra dar Trazes uma brisa tão suave E os meus versos não tem como não notar Tanto julgamento tipo essa cinderela Pra mim só és princesa onde passas passarela Na tela da tua arte tem que ter minha aquarela Na tela da tua arte tem que ter minha aquarela Na minha mente louca Já te dou uns pegas Soldado abatido Já quebrei as regras Ainda não entendo Por que que me negas Preferes dar a tua mini Esses patetas Quero lutar por teu amor E fazer amor tipo é uma luta Sempre que meter em água Vou meter certeza absoluta Corre pra me ver Eu não o ar e tu Não precisa procurar motivo válido Corre pra me ver Eu não o ar e tu Não precisa procurar motivo válido De todos os cheiros Sés o meu maior acerto Era antes, baby, eu já não tenho medo Antes perguntavam qual era o meu desejo Diz-se, have someone like you No heart, none things to say Cause I love you and miss you Like all the time, estar contigo É um vício Ainda bem que é isso, mine I am glad that you ask Can you be my valentine? Now look at us, baby Tão lindo que se vai Hoje tu és minha vida E disso tu já sabes Seria um absurdo Eu dizer-te o que já sabes Que já sabes Que já sabes Sinto-me tão bem Por-te ter around Tão bem Por-te ter around Quero te ver right now Quando eu tô triste Nem perguntas Tu já sabes Tudo o que eu sinto Aqui dentro Já nem cabe Hey daddy, don't you worry Cause you know your baby Got it Give me all that love You know that you can't trust You're still shoddy Dá-me mais um shot Verești quem tira Nossa party Anoite tá bem nice Eu não quero estragar nada Aqui tem todos molhos Hey you know your baby Saucy Go ahead and grab it You know you ain't gotta Take it slow Take it slow Take it slow You ain't gotta You ain't gotta Take it slow Hey you ain't gotta Take it slow